E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, com essa atualização de hoje, eles colocaram novamente aqui esse evento do Hadid's Attack. Bom galera, aqui no modo Hard, no último episódio, tem um objetivo secundário aqui, chamado Clear Witch to Character or Less. Ok galera? Aqui ele está pedindo para você jogar apenas com dois personagens. Pode ser qualquer personagem, tá galera? O importante é que você entre com apenas dois personagens na batalha. Tá? É apenas isso, o objetivo. Entrou com os dois personagens, venceu, pronto, concluiu, beleza? Então vamos lá. É... Start Battle. Yes. Vou colocar aqui o Goku e o Piccolo, beleza? É dois personagens, tá galera? Vai aparecer essa notificação, mas é só vocês darem Yes, tá? Que no caso eu vou estar fazendo aí, a última, né? É... Último episódio desse evento e pronto, aí eu não vou ter mais... Ah é, na verdade tem outras coisas... É... Pra fazer, né? Nesse evento. Na verdade tem bastante coisa, né? Bastante objetivo aí. Caramba, Pycon. Pega leve aí, brother. Galera, não esqueça de me ajudar aí deixando o seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Preciso muito aí do apoio de vocês também, beleza? Me ajuda a chegar aos mil inscritos. Tá um pouquinho longe, mas... Se cada um que assistiu o vídeo aí dá uma força rapidinho, eu chego lá. Ah, coloquei pra desviar, não foi. Acaba com ele nessa, hein, velho. Olha, não acabou, velho. Ah, agora tranquilo. Meu Deus. Cara, seu perco gofu ia ser terrível. Ah, não. Nossa, que sorte. Beleza. Beleza. Droga. Droga. Olha, meu, não sofre dano, quase nenhum dano com meus golpes. Chega, Goku, caramba. Ufa. Beleza. Beleza. Tá aí, galera. Objetivo concluído. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, beleza, galera? E é isso. Valeu pra quem assistiu. Até a próxima. Fui. Tchau.